Então galera, como vocês viram aí, nós desmontamos a caixa de um motor novo, é um motor EA111.6, vai equipar esse Polo que está aqui atrás, vocês vão acompanhar o passo a passo da instalação. E por que nós optamos por comprar um motor novo para o Polo, em vez de retificar um motor antigo? Só lembrando, esse carro está vindo de outra oficina, já veio sem motor, já veio todo desmontado, a gente fez todo o inventário e nós vamos instalar um motor novo. Por quê? Por quê? Maicon, não era mais barato ter pegado o motor dele e ter retificado o motor dele, em vez de você estar fazendo o cliente comprar um motor novo e ainda cobrando a mandioca para colocar dentro? Calma gente, calma, só um pouquinho. Motor novo EA111 completo, como vocês estão vendo aqui, cabeçote, bloco, cárter, tudo montado, só vem faltando bomba d'água, óleo, filtro kit corredentado, espolhas e capas, tá? Vela, cabo de vela, isso é tudo à parte. Esse motor hoje custa 5 mil reais, comprado em funcionária, você pode ir lá, como pessoa física, passar seu cartãozinho, comprar e botar na caixa e entregar no seu mecânico para trocar. Qual é o custo-benefício dessa relação toda? Um motor desse hoje, se você for retificar, ele custa em média de 8 a 9 mil reais. Guardem esse número, 8 a 9 mil reais. Você comprou um motor novo, você vai pagar 5 mil reais no motor. Você vai pagar mais em média de 1.000 a 1.200 reais de mão de alvo para instalar o motor e mais uns 800 a 1.000 reais de periféricos, peças. E aí, o que é mais barato? Lembrando que para retificar o motor é em média de 20 a 30 dias, o carro fica preso dentro da oficina. Tem gente que diz que faz antes, mas depende do fluxo, depende da disposição de mão de obra, depende da empresa, depende do capricho, né? Eu levo em média de 20 a 30 dias para retificar o motor e fica de 8 a 9 mil reais um motor desse. Não faço mais, tá? Por quê? É mais rápido. Em 3 dias com o motor novo, o cliente já sai com o carro rodando. Perfeito. E o motor zero de fábrica. Ele vai gastar ali em média 6.500, 6.800 reais. Então, galera, o motor novo está aqui. Ó, tudo pronto, colocado. A coisa que eu vou dizer aqui para vocês, ó. Deixa eu focar aqui, aqui no centro. Se é eu que faço um silicone grotesco desse aqui, ó, eu sou linchado, tá? Mas como é da fábrica, tudo bem. Olha isso aqui. Beleza, eu vou tirar o excesso aqui para até ficar mais esteticamente bonito. Ó, aqui também é a mesma coisa, ó. Bastante silicone por tudo. Mas é fábrica e se eles fazem assim, eles podem. Nós nunca vamos poder fazer, tá? Kit embreagem não vai ser trocado, vai ser usado o mesmo. E esse focou ali. Vai entrar uma carcaça d'água nova. Tudo zera. E aqui eu quero mostrar mais uma coisa para vocês, ó. Já mostrei lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram, vou deixar aqui na tela, me segue lá. Vocês vão ficar acompanhando o que rola por dentro do sininho, né? Em tempo real, tá? Porque aqui no YouTube os vídeos são gravados e depois são postados. Depois, isso está duas semanas depois, tá? Olha aqui, ó. Aqui tem mais um siliconezinho na tampa. Eu nunca recomendo as pessoas a usar silicone aqui. Por quê? Eu recomendo uma cola anaeróbica, tá? Principalmente a Loctite, que é o que eu sou mais fã dessa cola. Porque o excesso dela se mistura depois com óleo e não tem problema nenhum e vai embora. Tudo certo. O silicone não. Ele, tanto que vem para fora, está para dentro e pode causar problemas. Mas, Maicon, por que a fábrica usa? Porque a fábrica, ela dosa um pouco, né? A quantidade de silicone. Tem gente que acha que essa tampa é cárter. Bota um cordão gigantão e acaba entupindo até os comandos. Então, para evitar essa falta de tato de algumas pessoas, que as pessoas são singulares, né? Não são umas iguais às outras. Eu recomendo a cola anaeróbica aqui. É muito difícil da BO. O silicone já é mais fácil, tá bom? Como eu falei, ó. Falta aqui bomba d'água, kit corredentada e periféricos aqui. A gente vai colocar óleo e filtro, bomba d'água, kit correntezinha e tudo certo. E agora é só começar a instalar esse motor aí no lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá galera, tudo bem com vocês? Agora nós temos aqui o motor já devidamente sincronizado, suporte aqui do lado da correia já no lugar. Falta o quê? Agora a gente vai botar o tubo d'água que vem dali, tá? Vem dali, vem até aqui e prende aqui assim no cabeçote. Antes disso, antes de botar o tubo d'água, vou botar o coletor e ainda vou botar mais um parafuso lá embaixo, mais um parafusinho aqui, tudo certo, mas tudo certo. Escape aqui, vai um defletor e vai um suporte aqui de alternador, compressor, bomba de direção hidráulica, mas já vai entrar isso aí para o lugar também, tá? E tá aqui, nosso cavalete de água vai entrar esse aqui ó, cavalete da Iguaçu, tá? Gosto muito deles, é produto de boa qualidade. Então vamos colocar aqui dentro no nosso Power 1.6. Correiazinha aqui, entrou uma original Volkswagen, que tá ali no chão ali ó, deixa eu mostrar lá para vocês ó. Olha ali. Beleza turma? Bom, agora eu vou botar o cavalete, vou botar coletor de admissão, vou terminar coletor de escape, montar o suporte. Se tiver tudo no lugar aqui, a gente mostra aí colocando a fiação. Fala turma, olha aqui o carro todo montado já. Já as correias todas no lugar. Olha que bacana que ficou aí. E eu quero mostrar para vocês uma coisa, olha aqui ó. Olha esse silicone de fábrica, olha só. Não é um negócio meio estranho? Olha aqui embaixo. É muito silicone que vem de fábrica já, né? Mas é o quê? Então tá lá. Filtro de óleo da malha, tudo colocado desse lado aqui. Aqui também tudo montado, escapamento montado, correr montado, tudo certo. Então a gente vai agora baixar esse carro. Veio faltando a capa de roda lá da outra oficina, então a gente não vai botar a capa de roda por enquanto. Vamos ver com o dono se ele vai buscar isso lá ou não. Também não veio os parafusos que vai aí nessa capa de roda, né? E agora é baixar o carro, apertar algumas coisinhas ali em cima. Já botei o óleo, tá? A gente botou o 540 sintético e fazer o carro funcionar. Já começar a colocar água, fazer uma limpezinha do radiador e botar aditivo e pau no gato. Bom galera, a gente fez o motor funcionar aqui, mas o motor está falhando, está estranho. Sonda totalmente travada aqui, ó. Ela pode ser travada por alguns motivos, pode ter um problema de cabo de vela. Esses bicos de 1.6 não recomendo dar ultrassom neles, tá? Porque é um bico muito sensível, qualquer coisa ele queima, estraga. Eu já peguei aqui, nossa, o sinal aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Vou voltar aqui, falhas. Sonda lambda banco 1. Pode ser a sonda com defeito? Pode. Pode também ter um problema de motor aqui, tá? Mas, Mike, o motor não é zero, né, gente? Eu já conheço, eu tenho amigos aqui no YouTube, que compraram o cabeçote zero na Fiat, instalou o cabeçote, mas se matou, em cima do diagnóstico, o carro falhando, arrancou o cabeçote, o cabeçote veio de fábrica com uma vedação de válvula, né? Então aqui a sonda aqui está travada, tudo. Carga do motor, torque. Tempo de injeção a 4.5 milissegundos, está bem alto, tempo de injeção. Então, pressão absoluto coletor 360 milibar, o mínimo é 240 e mais 420, que estaria dentro da faixa, mas eu sei que esse motor trabalha normalmente com 320 milibar, então está um pouco acima, sim, tá? E o resto aqui dos parâmetros estaria tudo dentro, ok, só a marcha lenta, tá? Baixa, tá? O mínimo é 790 com 720 rotações por minuto. Tá baixo, o motor tá sofrendo pra se manter funcionando. Então, vamos partir pros testes, né? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer pressão e invasão de cilindro, vou analisar as velas, que o proprietário pediu pra mim economizar o que dá, então a gente reaproveitou as velas, reaproveitei cabos, bicos vão voltar pra máquina pra uma segunda avaliação, e vamos ver o que que tem. Mas tem coisa estranha. Fala, turma, acabei de fazer o teste de pressão e invasão de cilindro, o teste passou ok, tudo bacana, usando esse relógio aqui, ó. Isso aqui salva a nossa vida aí bastante dentro da oficina mecânica, tá? Velas. Eu coloquei duas pra testar, o carro melhorou bastante, então assim, a gente vai trocar o jogo de vela, até porque essa vela aqui já é bem antiga, aparece boa ali, mas não dá pra confiar muito não, tá bom? Cabos, cabos eu tô olhando aqui pra eles, eles aparentemente não tem nada de errado nos cabos, então a gente vai manter... Opa, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo filmar ali. Deixa eu ver se... Vocês estão vendo ali? Bem aqui assim, ó, nesse rasgo ali pra baixo, acabei de ver uma fuga de faísca ali. Então, tem uma fuga de faísca nesse cabo aqui, que eu não tinha visto antes. Viu como é bom a gente sempre revisar? Tá, deixa eu ver aqui nesse outro aqui. A gente tem que revisar e revisar sempre, ó. Esse aqui é ok. Então tem um cabo com fuga de faísca. Eu vou botar um jogo de cabos aqui pra teste, mas... Olha aqui quem resolveu se entregar, ó. Olha a equalização desse cara aqui. Eu não sou adepto de dar ultrassom nesse bico do 1.6, que é um bico muito sensível e normalmente eles estragam, tá? Então, a gente testou, tá dentro do padrão? Vai assim mesmo. Não força, tá? Não fica tentando melhorar alguma coisa. Mas, nesse caso aqui, nós temos aqui o injetor de terceira ProVetor com 52 mililitros contra 75 mililitros do maior. Quando a margem é 5 mililitros. Então vai falhar mesmo. Galera, a gente tá aqui trabalhando. O polo já tá aqui. Tudo montado, tudo certo. A gente tá vendo aqui que parte de velas, cabos e bicos. Mas os bicos deles não tá dando trégua, tá? Tá assim, ó. Tá complicado. A gente vai ter que resolver isso de qualquer jeito. Nem que tenha ele trocando pelo menos um bico, né? Vamos ver aqui como é que ele tá. Deixa eu virar a câmera aqui. Vocês vão acompanhar aqui comigo. Aqui virei a câmera. Olha aí. Depois de muito trabalhar, muito ar, muita retrolavagem, muito ultrassom, esse é o nosso resultado. Ainda não dá pra montar assim, tá? Aqui, ó, daria. Esses três dá. Essa leve desequalização tá dentro dos 5 mililitros. Mas aqui nós temos, ó, 55, 6, 7, 8. 58 pro maior que é 72. Não dá. Não tem como. Não tem como não. Dá 14 mililitros ali. Então, a gente vai ter que continuar. Eu vou continuar tentando aquele bico só. Esses três eu parei de trabalhar. Vou continuar tentando com ultrassom, com retro, com tudo. Se não, né, pelo menos um bico tem que ser colocado aqui. No mínimo, tá? Mas esse aqui, com certeza, vai se entregar pelo tipo de leque dele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou baixar aqui. Ele já está precisado. Acabei de fazer essa... Vamos lá. Vamos dar ok aqui. Vamos lá. E mesma coisa. Não tem jeito, não. Vamos continuar trabalhando naquele cara ali pra resolver isso aí. Olha aí, galera. Tudo bem? Olha só. A gente trabalhou mais de 3 horas esses bicos tentando recuperar eles. Mas não tem jeito. Vai ficar assim. Não tem outra escolha. Ele está ali na... Só mais na casca da tolerância de desequalização. Mas está bem no limite do limite do limite. O proprietário disse assim, ó. Faz o que dá agora. Que depois, deixa eu me recuperar. Eu boto outros bicos. Então, eu fiz o que deu e o que não deu. E que fique registrado. Ele está no limite da tolerância de... O carro vai funcionar 100%? Não. Vai funcionar 90%? 92%, 95%. Ele funciona bem. Mas dizer que o carro vai ficar exatamente como tem que ser, não vai ficar. Beleza? Eu vou falar isso aqui só pra deixar bem registrado, tá? Que assim que der, ele tem que trocar esses bicos. Não tem pra onde correr. E não tem choro. Vamos ver aqui agora. Aqui eu já estou instalando as velas. Deixa eu ver se eu rosquei alguma aqui. Deixa eu tirar uma aqui. Aqui, ó. Estou instalando as velas novas. Deixa eu tirar uma aqui pra vocês verem. Só um pouquinho. Aqui, tirei. Ó. Vamos ver se foca. Que mania dessas câmeras focar na borda, né? Não no meio. Vamos ver se a gente pega aqui. Não vai focar? Agora sim. Olha aí. Velas novas e a mão preta de sujeira, né? A mão de quem trabalha é isso aí mesmo. Não tem o que fazer, não. Então, agora a gente vai terminar de instalar essas velas. Botar os cabos de volta. Vai permanecer os mesmos cabos, tá? E aí a gente vai ligar o carro de novo. Ver como é que ele vai se comportar e se a sonda vai melhorar, né? Porque uma alimentação deficiente com ignição deficiente, a sonda vai apitar lá e dizer, opa! Tem problema aqui, ô tio! Aí não adianta a galera sair trocando sonda sem testar o restante. Agora eu vou dar o torque ali, são 2,5 kg. Botar os bicos, tudo quando estiver funcionando, eu chamo vocês. Galera, ó. Remontei o motor todo. Vocês estão vendo que ele tá sofrendo pra manter uma marcha lenta, né? Tá estranho, não tá legal, tá quadrado. Acelerando em alta, ó. Beleza, de boa. Agora, olha isso aqui, ó. Eu vou fazer uma sobrealimentação aqui. Olha como melhora. Estão vendo? Parei de alimentar. Alimentei. Então aqui é assim, é 4 bicos novos, não tem choro nem vela, tem que botar. E se não quiser botar, posso fazer nada. Vai andar com o carro quadrado, do jeito que tá. Beleza, turma? Tá, vamos passar isso aqui pro cliente e vamos ver o que ele decide. Se não quiser botar, não sou eu que vou brigar. Bom, eu vou fazer um teste dos injetores pra ver como é que eles estão. Mas de cara, eu já vejo o leque deles muito bom. E está aí, ó. 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2. Todos os injetores perfeitamente equalizados. É assim que deve ser. Então, bota eles no lugar que agora é sucesso. Bom, galera, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou dar um spray aqui nesse... Não sei se a gente vai ver ali. Mas o leque deles, ó. É totalmente diferente um do outro, ó. Esse aqui são os bicos velhos, tá? Agora eu vou travar aqui. Eu vou iniciar o auto-check. E aí a gente vai ver aqui como é que estão esses bicos. Lembrando que, às vezes até a equalização pode estar dentro da tolerância, mas a resistência de quatro injetores é diferente. Então, isso faz com que dê muito defeito no carro. O carro fica maluco, marcha lenta quadrada, fica instável. E... Olha lá. Não tem condições de ele trabalhar assim. Não tem condições mesmo, tá? Então, assim, aqui nós temos 65 contra 72, tá? Já passou dos 5 mililitros, faz tempo. Aqui nós temos 68 e aqui temos 70. Então, sem condições de ele trabalhar desse jeito aí. Tá? Por isso que a gente trocou os bicos. A gente fez retrolavagem, fez bastante coisa. Fez retrolavagem, trocou peneira, trocou reparo e retrolavagem, bateu o ar e entrou com caro 80 e fez de tudo. E não acertou aqueles bicos. Bico do Power 1.6, eu não recomendo que vocês façam limpeza. O bico do Power 1.6. Se der BO, já joga num canto e bota 4 bico novo. Porque é um bico, quanto mais você tenta trabalhar, até pior ele fica, tá? Então, se você botou na máquina e viu que ele tá desequalizado fora da faixa de tolerância, já esquece. É trabalho perdido, tá? A gente até tenta fazer de boa vontade. Explica pro dono, ó. O bico do Power 1.6, ele é sensível. Ele está fora da faixa de tolerância. Eu posso tentar dar uma outra ação. Às vezes, em poucos casos, dá certo. E na maioria dos casos, o bico fica condenado. O que você quer? Vamos botar 4 novo de uma vez? Ah, tenta limpar. A gente perde uma, duas horas ali e nada resolvido. É tempo jogado fora, dinheiro jogado fora. E tem que comprar 4 bicos, tá? Então, já fica aí a minha dica pra vocês. Pegou o Power 1.6 com o bico desequalizado? Fora da faixa de tolerância dos 5 mililitros? Joga num canto, bota 4 novo e resolve teu problema. E sem dor de cabeça. Fala, turma. Eu não sei como é que está a imagem aí. Mas espero que esteja bom. Espero que o áudio esteja bom. E vamos lá. Vou dar uma volta com esse polo. Vamos ver como é que ficou. Tem umas coisas soltas lá no porta-mão ainda. Vou dar uma volta com ele. Tá puxando bem. O 1.6 puxa bem. Eu sempre acho que o som do... Desse motor Power 1.6 Eu acho que parece um motor que está sofrendo pra trabalhar, sabe? Se você ver o 1.0 parece que trabalha um pouco mais liso, mas é manco. É fraco. E o 1.6 ele trabalha melhor, mas ele não... Como é que eu vou dizer? Eu não gosto do... Do som dele, não. Não é um som que me agrada. Vamos lá. Esse carro ainda deveria ter colocado uns cabos de vela também. Pra dizer que ficou 100%. Eu colocaria também um kit de embreagem, mas não dá pra exagerar também, né? As pessoas, normalmente quando o motor quebra, elas não estão preparadas pra gastar uma quantia tão exorbitante assim. Aqui, entre motor de 5 mil reais, mão de obra e peças, ele gastou uns 7 mil reais ao total aí. Mais bicos e tudo ali. Beirou os 8 mil reais aí fácil aí. 4 bicos novos, mais uma sonda. Mas tá aí, estamos com luz de injeção apagada. Os parâmetros do carro perfeitos. O carro tá andando bem. Então é isso aí. Aí vai dizer assim, ah, então se ficou 8 mil, pra retificar ficaria 9 mil. Por que não retificou? Você tem um motor de fábrica, né? Um motor novo, pra garantir a da montadora. Então, tem casos que é mais vantajoso. A vantagem é pros dois lados. Que a vantagem do motor é a fábrica que vai garantir a vida útil do motor. Foi montado dentro de uma fábrica, com todos os padrões que eles recomendam. O que a gente também aplica aqui. Mas a gente não tem a mesma estrutura pra fazer isso, né? E também, a garantia pro lado do mecânico aqui. Se o motor quebrar, bater biela, der pau, vazar óleo. É a fábrica que se responsabiliza. Porque não foi a oficina que fechou o motor. A oficina a gente encaixou ele, instalou os periféricos e fez funcionar. Se vazar água, alguma coisa, aí eu resolvo. Porque fui eu que montei a cavalete d'água. Fui eu que montei a roupa d'água toda, né? Mas se vazar óleo, a oficina não tem nada a ver com isso. Beleza, turma. O carro tá rodando muito bem. Eu espero que o áudio e a imagem esteja pôr. Tô usando uma action cam agora, né? Essa parte aqui, colada no vidro do carro aí. Vamos ver como é que se comporta. Então é isso aí, galera. Carro pronto, vou entregar pro cliente. Se você não viu o nosso último vídeo, fica aqui nesse cantinho e sim vai ter nosso último vídeo. Aqui embaixo vai ter mais um vídeo bem gostoso e aí precisa assistir. Logo, logo teremos o clube de membros aí. Onde a gente vai ter vídeos mais tutoriais, vídeos técnicos e spoilers aí dos projetos que a gente vai desenvolver. Nesse outro cantinho mais à esquerda aqui, mais abaixo, você tem uma bolinha pra se inscrever. Inscreva-se. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fui.